É uma roxante Que é a mistura de... Roxinal com o gigante Eu gosto tanto e nem sei explicar Eu gosto tanto e nem sei disfarçar Tô encantada e não dá pra fugir Envergonhada nem sei como agir Eu gosto tanto, viu? Te gosto tanto, viu? Eu gosto tanto, viu? Eu gosto tanto, viu? Tava esperando isso me acontecer Mas é tão cedo pra eu entender Eu gosto tanto, viu? Meu coração sorriu Eu gosto tanto, viu? Meu coração sorriu Ele não é meu namorado Ainda Eu gosto tanto, viu? Obrigado.